Tem um B comigo. Skull. Tô ouvindo isso. Claro que ganhamos. Granada. É 99 hype. Bomba no alvo P. Tô direito aí, cara. Quase, quase, quase. Ganada. 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 Não perde a cabeça. O cara quer no B comigo. Ficou a tube. Aquela bomba super perigosa. Aqui nós ganhamos. Fumaça neles. Fumaça neles. Fletch. Inferno. Ganhamos. T moi não cando. Ah! Ganhou! Algum! Ganhou! Ganhou! Gostei de serão! Ganhou! e aí o velho e aí a liga Sofrendo com ascilações em seu ping? No ping, lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet Garantindo que você não tenha problemas com ascilações ou desempenho A plataforma também oferece a ferramenta Turbo Games e o Boost FPS Onde irá retirar todo o atraso de seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor Acesse a descrição e utilize o meu cupom Tem um no meio do bomb, vai subindo a caixa Ah, tem um no meio, meio, cobalho de nossa Tá no bagulho do... Cabaninha, cabaninha Caralho Passou vários B, vários B Aquilo? Caralho, meio PLAYBA delos ca的 Caralho, time bond Cal pics Eu não sei muito esperanto! o e aí oi 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 a direto cara foi desse vai 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 copia normal Procurando o ZP mais barato que a Z8, Portal dos Créditos. Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor. Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra, mais desconto você irá receber com meu cupom. Acesse a descrição. Tem Jonathan. Tinha Jonathan 1. Ih, não vai deixar a bomba largada, é? Quadrado, dois quadrados. Fale dando pre-fire. Não, eu abri agachado. Olha só porra, viado. Tô dentro do E, tô dentro do E, tô dentro do E. Fumaça neles. Mano, não deixa muito pior. Tá a janela. Uhul, ganhamos. Eu não falei que existe isso, é verdadeiro. Ganhamos, moça, doutor. Ficou a nossa. Dá pra alguém recuperar essa bomba ou tá? Taca o 9-9. Taca o 9-9. 99 morreu. Quadrado, quadrado. Tu tá trolando, hein? Não é pra jogar um campzinho, né? Depois que eu pegar aqui, nós joga. Eu só vou pegar a cartinha. Oi, hein? Oi, meu. Me bangaram, mano. Vai, vai tomar, mano. É a janela, é a janela. Não, não é? Não, não é? Não, não é? Não, não é? Não, não, não é? Tá de barra, tio. Ganhamos. Ganhamos. Eu não queria jogar um game, que isso aí, não é que não vai dar aula. Não vai nem nascer nada. Deu isso, cara. Deu isso, cara. Ah, cara. Porra, velho. Mas a traveadeira que eu tô me dando aqui, eu não vou matar nunca, cara. Ganhamos. Passou um 4 caixas aqui, eu tô com um de vida, cara. Passou 4 caixas, Clive. Olha ali em cima, olha ali em cima, olha ali em cima, olha ali em cima. Deixa a área, deixa a área. Deixa ele, deixa ele, deixa ele. Só olha ali em cima. Tá preto, ele não volta. Ficou prazer. Entra, porque ele não tá com a resposta. Não tá com a resposta. Não tá com a resposta. 80, 80, 80 vivo, viado. Um no B aí, 80 vivo. Claro que ganhamos. Granada, ganhamos. Passou um, passou um. Matei. Caralho. Porra, cara. Praça, praça, vivo. Ai, praça, de beta, filho do caralho. Carrinho. Fogo do banheiro. Que falem. Talvez meia-noite, Clive. Talvez. Talvez. Ali o vermelhinho só pra intimidar mesmo. Cara, eu não tô entendendo porque eu sou o Chavez se eu nem tenho um ponto igual a vocês. Eu tô entendendo. Eu não acho que era. Fica. Eu meia-noite. Cadê? Batou? Eu escolho você. Eu não brinca a dele. Eu sou o Chavez. Eu não brinca ele. Eu tenho dois. Eu não brinca ele. ganhamos ganhamos pãozinho vai pro meu pixel ai vem ai pãozinho cai, cai, cai cai, cai, cai cai, cai, cai ganhamos granada eu escolho vocês já abriu já abriu foi o que? foi o que? eu to com um de vida eu to com um de vida eu to com um de vida mas não é essa mas não é essa mas não comunica não ganhamos granada eu escolho você cuidado com o flash mas não trava ainda tá vendo? a bomba está na vez a bomba está na vez a bomba está na vez cadê um do aqui? a bomba está na vez a bomba está na vez ganhamos ganhamos ele te viu me liga sei lá mano do nada a bomba está na vez a bomba está na vez mas só foi estranho seu jogado que é fake eu não entendi não é é noção duro é é belo não avançou bom a beijar ai ativaram a bomba no alvo B leva mais um clive não se não perde a cabeça oh ai 70 não esquece de quitar não ganhada com certeza ele não vai esquecer de quitar não é mesmo clive não pensemos até que vocês não são tão ruins meio 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 xadrez 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 morreu um B aqui tem mais um B mais um B morreu C4B o 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